Rocksteam! Melhores fãs do mundo! Esse é mais um vídeo de desafio aqui da Rocksteam. E hoje vai ter o quê? O que vai ter hoje, Daniel? Eu espero que tenha muitas risadas, né? Porque a gente vai ter que beber esse copinho d'água. Beber não! Um exemplo, é. Ó, eu vou colocar esse copo de água na boca e a Camila vai ter que me fazer rir. Se eu rir, eu perco, né? Eu não quero rir. Eu espero que de mim não saia risada. Pra eu poder ganhar. O que agora? Enfim! Se alguém rir, perdeu! Riu, perdeu! Quem rir vai perder, então eu quero rir! Entendeu? Ah, entendi agora, entendi. Ah, tá esperto. Se fosse 20 raciocínios, eu já teria perdido. Ainda bem que não é. Mas, aproveitando essa vibe aí de riso, ficar feliz. Pra gente ficar feliz, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, deixarem o like e comentarem bastante, tá? É isso aí. Bora? Bora! Você começa. Não, você bebe. Eu bebo, mas ela que vai começar a fazer o gracinha. Tá bom. Eu já tô rindo, já. A gente ri de nervoso, né? A gente não ri de engraçado. Não. Enche a boca de água, né? Enche a boca de água, né? Enche a boca de água. Enche a boca de água, não! Você tá com sede e tá bebendo, galera. Tudo bem? Amanda! Meu Deus! Amanda! Tem tempo já. Já referi? Que eu vinha. Meu Deus! Que versão é essa? Tem tempo já. Que eu senti. É o Chucky cantando a música do Lucas Neto. O que foi isso? O que foi isso? Eu fiquei com medo. Eu achei engraçado. Não tem tempo de nada. É hora dele cantando a música. É hora dele. São piadas internas que só a gente entende. Mas explica! Explica! Não! É porque nas gravações do filme Acabamento de Férias 2, ele tava pingando de suor. E era uma cena romântica, né? E eu tava tipo... Mas eu só via o suor dele caindo aqui. Ele tem um tempo já. E aí a gente... E aí a gente... Caiu ali! Ó, foi uma coisa linda! E eles me zoam até hoje por causa disso. Foi muito bom! Então foi bem, né? Quanto tempo que eu fiz ele ri? Foi rápido? Trinta e sete segundos? Boa! Tá bem que ele não cuspiu na minha cara, porque eu tava com medo. Que já tava... Quase, foi quase. Vai, Dudu! Ela? Não, você tem que fazer uma vez. Deixa ela beber. Ai gente, sei lá. Já lascou você tudo. O que será que o Daniel vai usar? Só que eu quero saber as armas que ele vai usar. A Camila pegou com as armas, hein? É. Ela foi... Enche a boca, ó! Vai mais! Vai mais, fia! Vai mais! Aham! Entendi tudo! O pior é que eu entendi o que ela falou que a boca dele é pequena. É, a boca dele é pequena. Pode? Valendo? E valendo! Chibi-chibi! Ele tá rindo sozinho. Tadinho. Eu tinha uma galinha que se chamava Marilu. Marilu! 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 Mais, 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 vem mais, vem mais, vem mais, tá bom, tá bom, tá bom. Valendo? Nossa, sim. Eu já queria mesmo. Eu também peguei. Eu não achei isso mesmo. Eu sabia que essa parte ia pegar ela. Ai, que nojo! Cosp! E teve um cuspido na cara! Cuspido na cara! Replay, tá? Que nojo! Eu ganhei, mas eu perdi, porque foi na minha cara, gente. E você me escolheu pra eu dar o último olhar, cara, mas eu não consegui. Gente, o que eu acabei de cantar pra ela foi um meme, entendeu? Um meme é uma paródia de uma música bem famosa do High School Musical. E eu não sei engraçado. E eu sabia que ela conhecia, porque no camarim a gente tava cantando. Então eu só fiz um ritmo pra ela. Pra eu pegar referência. Foi genial. Foi isso. E na parte que ela fez, é a parte mais engraçada. Então, sim. Eu queria explicar também uma parte da nossa, até pra vocês. que a Camila, ela falou, Amanda! 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 Não é que a gente ache a Amanda engraçada. É que teve um episódio que a gente achou uma parte engraçada, ela chamando a Amanda. Amanda! 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 E ela fez sete vezes em seguida. Amanda! Amanda! Vamos lá! Vai! Ó, gente! Se ela demorar muito, vocês me ajudem. A gente faz a Amanda! E ajudem! Ela já tá rindo! Já rindo! Faz isso, faz a Amanda! É muito fácil, né? Ó, tá com água aí? Tá, tá bom, né? Ok, tá. Pode? Valendo! Ó, vou te contar uma piada. Tinha um cachorro que se chamava pra dentro. A dona dele falou pra dentro e pra fora. Ele ficou confuso e morreu. Não! Ah! Coitada! Eu entendi. Eu gostei, eu gostei! É difícil a piada. Espera aí, falou assim, explica a piada. Tinha um cachorro... Não, a do Repet é outra piada do cachorro. Ah, não, mas eu tenho que fazer ela rir. É... Amanda! Ai, gente, eu não sei. Eu vou lutar uma galinha aqui, porque aí... Não vai falar Amanda, porque ela ri. Gente, me ajuda! É... Qual é a piada? Eu não sei de piada. A Fera tá atrás de você aqui! A Fera tá atrás de você! A Fera já é mulher! A Fera tá atrás de você! Quem é? Olha o guijo de Fera! O guijo de Fera! Gabi! Amanda! Amanda! A Fera tá vindo te pegar! Gente, eu não sei mais o que eu faço! Amiga, ela vai ganhar! Gente, é... Canta uma música. Tu tá com água aí? Já acabou! Oito! Sete! Ai, gente, eu não sei! Cinco! Tá bom, Gabi! Amanda! Posso fazer a Gabi? Posso fazer a Gabi? Posso fazer a Gabi? Amiga, você tem feito um desafio, no caso! Vou fazer a Gabi! Ela já molhou água toda! Vou fazer a Gabi! Vou fazer a Gabi! Ó! Eu não vou ligar, eu não vou chorar! Eu não quero mais você! Se prepara! Será que você vai ver? Ela é muito concentrada! Ela não cuspe! Você vai me querer! Ela é muito concentrada! Ela é muito concentrada, gente! Ela não cuspe! Não, já foi! Já foi! Já foi! Ela não cuspiu! 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 Posso falar o que eu fiz? Eu desci a laringe! Ah! E aí, por isso eu não cuspia pra fora! Eu não sei nem o que é a laringe! Real! Ela não tá só! Parabéns, Gabi! Parabéns! É método chuster de atuação e método piara de... De segurar o piara! É isso aí! Tem alguma coisa pra explicar? Ah, é! Isso aqui que o Daniel fez foi a imitação do meu crime! Não tem nada pra explicar! Eu tentei contar uma piada que ninguém entendeu! Eu só a Ana, que é na mesma vibe que eu! É que a que eu fiz é que é muito boa! Porque tem um vídeo... Eu achei muito boa também! Tem um vídeo em que aparece alguém vestido no cabarim de fera, da Bela e a Fera... Ah, é! Que me morre de medo! É muito bom! É uma pessoa fantasia! É nitidamente alguém falando até dela! Sai, sai de mim! Não é isso! Se eu posso falar, eu era uma criança que eu tinha muito medo do Papai Noel! É um medo do churro! É um medo do churro! É um medo do churro! Eu morria, gente! Eu ia ter um ataque do coração! Ai, se eu soubesse, eu tinha medo de Papai Noel! Então, gente, era uma oportunidade! Quando o Guijo brotou no camarim de... O Guijo é o nosso diretor aqui da produção, que tá atrás da câmera, tá? Que foi olhando pra mim rindo! É isso! É muito bom! Ele brotou de fera, com capacete, com tudo! Mano, eu olhei quando ele... Ah! 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 Para, gente! Ah! Para, para! Ah! Ah! Por favor, tira a máquina da outra! Ah! 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 Aaaaah! Ah! Aaaaah! Moral da história, que a Gabi tem medo de barata e do guijo. Então, sobrou eu e Gabi. Gabina Raubis. Bora, quer começar? Me fazendo rir? Sim, bora. Ah, legal. Legal, legal, legal. Não sei. Ela é competitiva, então assim. Pode começar? Enche mais, enche mais. Põe mais... Quase cuspiu. Pode começar? Ai, que loucura! Ai, que Lays, ai, que Minelli. Ai, que Lala, ai, que Lendi. Ai, se concentra, bota na narinja. Rima, uê. É, Lays ou Minelli? A Lays ou Minelli consegue segurar a risada? Já foi, já cuspiu. Já foi. Cuspiu. Tinha muita água na minha boca, cara. Muita água, eu não tava dando pra fazer nada. Acho que ganhei, galera. Pera, sou competitivo. Tem que explicar, Lays ou Minelli? Não, é melhor não explicar, não. Não, é melhor disso. É piada interna. Não vou deixar passar, Lays ou Minelli. Ai, pegou pesado, hein? Sim. Vai. Como é que você tá, Rafael? Já viu uma capivara? Já viu uma capivara vegetariana? Eu também não. Eu não sei se ela é vegetariana. Muito ruim. Era uma vez que o Pitinho só tinha uma patinha. Ele foi piscar e deu um mortal. É. Tinha também, não tinha a bunda. Ele foi sentar e deitou. É. Já viu essa? Uhum. É. Cara, com quem você tá aprendendo isso? É a Juliana, a Ana Júlia. Ana Júlia. Ai, que sem graça você, garoto. Ana Júlia. Não se liga, hein? Fica ligado. Não, eu não sei se ela é. Fica ligado. É. Não, eu não sei se ela é. Então tá bom. Então tudo bem. Tudo bem. Tudo bom. Nove. Tudo bem. Oito. Sete. Seis. Graça, ele não gostei. Troca, troca. Troca, eu não gostei. Três. Dois. E o La La Land, como é que foi? Deu. Não, deu. Ai, meu Deus. Juliana perdeu, hein? Juliana. Mas foi muito bom. Pegou pesado agora. Pegou pesado na perna interna. Eu não queria nem ganhar o tempo. Eu tinha acabado o tempo. Já tinha acabado. Eu só queria fazer ele rir. Era só ter falado disso. É que depois que acabou o tempo, eu só queria vencer assim, ser orgulho assim e conseguir. Tá tudo bem. Conseguiu. Tinha que ir num ponto específico pra eu rir. Deu de primeira, né? Devia, Ana. É, La La Land merecia o Oscar também. Ganhou, Gabriel e Gabi. Acho que podia ter uma disputa entre elas. A cara da Camila falando do Daniel e Gabi. Eu acho que poderia ter uma disputa entre eles dois que ganharam. Gabriel e Gabi. Gabriel e Gabi. Ganhou também? Não, mas quem ganha? Quem faz rir mais rápido ou quem não rir? Quem não rir. A gente ganhasse quem não rir. É, então Gabi e Gabriel. Gabi e Gabriel ganharam. Mas aí a gente faz... Ah, eles entre eles. Eles fazem uma disputa entre eles. Eu acho que podia estar os dois com a boca cheia d'água e a gente volta fazendo eles rir. Pode ser, também. Vamos, vamos. Vamos pro caos, vamos pro caos. A grande final agora. Gabi e Gabriel. Gabi in the house. Gabi in the house. Gabi in the house. Vamos ver. A galera vai ficar tentando fazer a gente rir, entendeu? É duelo de titã, é duelo de titã. E quem rir primeiro perde. Então vamos lá. Posso começar? Eu vou começar. Pode ir, professor? Pode, pode botar. É, vai lá. E... Já tá com tanto tempo, né? Vou usar a estratégia que a minha amiga usou também. Vocês já viram uma capivara? Vocês têm que olhar pra ele. Aqui ela já foi, ó. A Gabi já foi. Gabi, você é muito fã de comédia, olha só. Já viram? Garoto. O que é isso? Garoto. Tô brincando. É pra eles rindo ou você. Já viram pra cá no lugar. Cadê a tua água, Gabi? Vem fazer performance comigo, vai. Vem cá, vem cá, peraí. Vai pra cada lado, vai. Vai. Gabi, deixa eu dar um pouquinho de ar. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Essa é pra você, hein, Gabi? Pai, bate-la que se cagou no Guilherme. Vai, garota. E o La La Land, como é que tá? Não foi? E o Oscar? E a Lois da Minnelli? Vai, miséla, miséla. É, porque você, você, você quebra o seu pé à toa. Foi, 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 foi. Ganhou a mão, pegou pesada agora. Nossa, pegou pesado. O caderno quase foi, né? O caderno, se vocês tivessem mais uma vez isso, o caderno não ia. O caderno é o meu caderno, Guilherme. Pode bater com esse caderno na minha cara, Guilherme. Gente, deixa eu explicar isso. A gente tava gravando um episódio lá da Escolinha, lá do canal da Lucas Tum. E aí, tinha a cena que o Guilherme batia. Com o caderno na ana, tipo, sem querer, pra matar um inseto. Aí, o Guilherme tava assim, zoando a Júlia, batendo assim. Cara, a Júlia é muito engraçada, porque do nada ela dá uns, uns picos assim de raio. E fala, para, Guilherme. Aí, ela soa toda uma, para de me bater com esse caderno, Guilherme. Minha cara, Guilherme. Foi, para de bater esse caderno na minha cabeça, Guilherme. Não, não sou a dozena. E a Júlia reclama quando a gente imita o sotaque dela, porque ela fala, não é isso aí. É que em vocês não brilha. Nossa. Então é isso. A gente lembra até hoje disso, isso faz um ano. E agora o Guilherme vai explicar a piada que ele fez por comigo. Chega aqui na frente, explique, por favor. Vocês já viram eu fazer uma capivara? Uma capivara vegana? É uma capivara vegana? É, eu quase ri de você de vergonha. Não foi o que eu dava volta. E é isso aí. Deixa o like aí para o próximo vídeo. Se vocês gostaram, se vocês querem uma parte 2, deixem um like. Comentem muito aí como vocês querem a parte 2. Se querem o Lucas e a Gi, Raíssa, Rafael... Se querem o pessoal da produção... Se querem o pessoal da Capivara, da Laysa Minelli, de La La Land. É isso, galera. Um beijo, galera. E sejam mais. Raíssa, Tz. Raíssa! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma